Como você faz pra liberar muita memória no seu smartphone e Xiaomi? Garanto que você vai ficar assustado. No seu Xiaomi você vai em configurações, aqui em configurações no campo pesquisa, fala o seguinte, digita armazenamento. Clicou nela, vai entrar nessa opção, você vai em armazenamento. Aqui o sistema todo começou a fazer leitura, mas o seu aparelho já fez essa leitura pra você. Liberar 2.3GB. Cara, eu tenho 2.3GB de porcaria e lixo aqui, fora cookie, fora um monte de coisa. Só você liberar, na nova leitura ele diz que são 3.54GB. Meu, você vai ficar espantado. Vamos liberar. Tem mais opções de limpeza, Facebook, Whatsapp e outras configurações, mas você pode conferir aí no seu. Tem muita coisa aqui que você ainda vai querer tirar viu. Coloca aí nos comentários quanto você apagou de memória, ficou assustado né? Então já sabe, siga a gente pra mais dicas.